Música Uma Poppy! Legal! Vamos abrir a Poppy juntos? Zico, vem com a gente! Super Zico! Super Zico! Super Zico! Super Zico! É, parece que o Zico está ocupado. É, mas vocês vão ajudar a gente, não vão? Vamos lá! Mais uma vez! Vamos dançar todos no ritmo da Poppy! Beleza! Conseguimos! Peguei primeiro! A Poppy! Vamos! Dançar no ritmo da Poppy! De novo! A gente precisa abrir a Poppy! Legal! Conseguimos! Tchau! Tchau! E aí